Olá, meu nome é Alan Leão, estamos aqui para o último tema da disciplina de Organizações, Sistemas e Métodos. Hoje nós vamos estudar gestão da qualidade. O que é qualidade? Como uma empresa pode buscar ferramentas para que ela possa entender, otimizar os seus processos, buscando mais qualidade, minimizando erros e tendo uma aplicabilidade maior dos seus recursos. Vamos para o conceito? Põe na tela, por gentileza. A gestão da qualidade são técnicas que se podem utilizar com a finalidade de definir, mensurar e analisar e propor soluções para problemas que eventualmente são encontrados e interferem no bom desempenho dos processos de trabalho. Então, a função da gestão da qualidade é, primeira coisa, analisar aonde está esse problema, localizar o problema, depois mensurar o quanto ele ocorre, qual é a frequência, qual é a quantidade, analisar para depois poder propor soluções de melhoria para esse processo, para esse produto ou para essa empresa. Quais são os objetivos da gestão da qualidade? O primeiro é a busca pela perfeição com fins de agradar aos clientes. Então, a primeira função da qualidade é que o nosso cliente tenha a maior percepção possível da qualidade do nosso produto ou serviço. Depois, uma filosofia de eliminação de retrabalho e defeito zero. Um, ele trabalha com o nosso produto ou serviço final. É a percepção, é a efetividade, é o alcance, é o reconhecimento do nosso produto. Um produto com grande qualidade, ele atinge o público de uma maneira mais efetiva e leva a que essas pessoas queiram consumir novamente esse produto. A segunda, ela é uma visão da otimização dos recursos empresariais. Então, quando a gente elimina o retrabalho, nós temos economia de mão de obra, economia de tempo. E o defeito zero, ele traz a perda, a eliminação da perda de produtos. A gente consegue otimizar os meios de produção para que a empresa tenha menos desperdício e tenha menos perdas e consiga ampliar, sim, a sua margem de lucro. Quando a gente trabalha com os objetivos, nós temos duas visões. A primeira é a visão objetiva, que é a visão de quem produz. Como a gente define a qualidade? Pelas normas e procedimentos de fabricação. As normas de qualidade, as metodologias, os processos que a empresa definiu. Também, a conformidade com as especificações do produto determinadas para a produção. O respeito do como fazer, do quanto usar, especificações de tamanho, de tipo e a padronização. E, por último, a chamada garantia técnica do bom desempenho do produto. É a garantia que, uma vez que o produto foi adquirido pelo nosso cliente, ele não vai dar defeito. Assim, a gente não precisa fazer a troca, a substituição por este produto. Então, o que acontece? A visão objetiva, a gente olha a qualidade dentro da empresa, sem que necessariamente o produto tenha que sair dela ou ele tenha que ser percebido por outra pessoa. É a garantia da qualidade do produto dentro da nossa linha de produção, dentro do controle organizacional da empresa. A segunda visão é a visão subjetiva, de quem consome e compra o nosso produto ou serviço. É, primeiro, o que o cliente espera do produto que está em suas mãos. O que ele espera da qualidade, o que ele espera do desempenho, o que ele espera da durabilidade, da efetividade. Se é o produto, ele cumpre aquilo que ele promete. E a qualidade seria adequar-se às expectativas do cliente. Então, mesmo que o nosso produto esteja perfeito, ele seja ótimo, às vezes ele não se adequa à necessidade do cliente. E o cliente fala assim, olha, esse produto, ele não é bom. Por quê? Ele tem algum defeito? Não. Ele só não atendeu aquilo que eu imaginava que o produto era. Então, a gente também tem a perda da qualidade percebida pelo nosso cliente. Isso também faz com que o nosso cliente fique insatisfeito e pode levar ele a não consumir mais o nosso produto. Então, a gente consegue trabalhar nas duas vertentes. Um, dentro da empresa. Outro, a percepção da qualidade pelo nosso cliente. E lembre-se, qualidade não é só ausência de defeitos. Ele também é toda a expectativa do cliente, toda a subjetividade da percepção do cliente em relação ao nosso produto ou ao nosso serviço. Para a gente analisar a qualidade, existe uma metodologia que chama ciclo PDCA. Hoje, a gente está estudando ele na qualidade. Só que esse ciclo, ele pode ser analisado para a gestão de qualquer tipo de processo, para análise de qualquer metodologia de implementação ou qualquer alteração organizacional que a empresa queira. O que é o ciclo PDCA? Ele é um ciclo desenvolvido que tem foco na melhoria contínua. O seu principal, a sua principal função, o seu principal objetivo é tornar mais claro, ágeis os processos envolvidos na execução da gestão. E a gente chama de PDCA por quê? Porque ele é dividido em quatro passos. Plan, Do, Check e Act. Vamos pôr o organograma. Põe no quadro, por gentileza. O ciclo PDCA, ele parte do princípio, a primeira etapa, ela tem que ser o planejamento, que é a definição da meta, analisar o problema, analisar as causas e elaborar um plano de ação. Então, como que, primeira coisa, a empresa entende o problema. Como ela pode, quais são as alternativas que ela tem, o que causou esses problemas. Para isso, mais para frente, a gente vai estudar algumas ferramentas e elaborar o plano para que essa empresa possa desenvolver essa melhoria. Depois, vem o Do, que é o Pazer, é o treinamento dos funcionários, seja para aplicação do processo, ou seja, o treinamento para melhoria do processo de produção, se naquele processo foi identificada uma falha, e a execução do plano de ação. É colocar em prática tudo que foi elaborado dentro do planejamento. É executar tudo aquilo que a empresa pensou. Por último, a próxima etapa é o Check, ou seja, é conferir o que aconteceu. É a verificação dos resultados. O resultado de tudo isso que a gente executou aqui, ele era de acordo com o nosso planejamento? Se sim, a gente está num ciclo positivo. Se não, a gente entra num ciclo negativo. E aí a gente trabalha no Act, que é a padronização dos resultados positivos e a otimização desses resultados e quais são as ferramentas que a gente entra, que a gente vai utilizar para trabalhar com os desvios, com os erros. E na avaliação, depois de feito, faz-se necessário, novamente, a gente definir um novo plano, uma nova meta, uma nova função. Por isso que a gente chama de ciclo PDCA. Então, a empresa, dentro desse processo, ele sempre vai estar planejando, ele sempre vai estar executando, sempre vai estar analisando ou avaliando todas as funções, todas as etapas do processo. E esse processo, ele tem sempre que ser contínuo. Quando se encerra ou quando se encerraria dentro da empresa esse ciclo? Nunca. Por quê? Sempre a gente vai estar numa etapa. Então, tudo aquilo que foi bom pode ser melhorado. E aquilo que não deu certo, nós temos que alterar para a busca de resultados melhores. E quais são as etapas para a implementação de um programa de qualidade? Qual é o passo a passo que a empresa deveria seguir para conseguir implementar um programa de gestão de qualidade total dentro da empresa? Nós temos vários autores. Cada autor, ele trabalha com uma metodologia diferente, de acordo com a sua formação ou a sua percepção da empresa. Nós vamos trazer dois. O primeiro é o GitLab. Ele trabalha com três momentos. O primeiro momento que ele aponta é a fase de identificação dos problemas no produto ou no processo. É saber o que está acontecendo ou o que realmente está acontecendo, quais são as falhas e o que deve ser analisado dentro da empresa. O segundo momento, ele planeja as ações e o processo para otimizar ou redução de falha ou maximização dos resultados daquele processo. E por último, ele foca no desenvolvimento de um cronograma de um plano de contingência para as ações desenvolvidas na fase 2. A primeira coisa, então, se a gente já tem um plano muito bem definido, qual é o prazo que você tem? Em quanto tempo cada etapa tem que estar pronta? E a segunda é o plano de contingência. Se a etapa 1 não der certo, o que pode acontecer? Se esse meu planejamento 1 para alteração, por exemplo, de uma linha de produção não der certo, qual é o meu plano B? O que eu posso vir fazer? Se esse plano B não der certo, qual é o plano C? Ou seja, quais são todas as alternativas que a empresa pode tomar para que ela não tenha um baque ou para que ela não sofra muito diante desse processo. O segundo autor é o Montenegro. A primeira fase que ele trata é a fase da redescoberta. Ou seja, por que redescoberta? Porque é entender de novo ou perceber de novo aquilo que a empresa já estava fazendo. Uma vez ela já descobriu, ela começou a implantar e a qualidade é analisar de novo aquele processo e o que está dando certo, o que está dando errado e o que pode ser melhorado. Aí ele passa para a fase da análise. É a quantificação dos dados para que você fale assim, olha, essa é a etapa que pode ser melhorada, essa é a etapa que está com pior desempenho. E aí você tem uma noção sistêmica daquele processo. Só aí que você consegue passar para o desenho de um novo processo. Ou seja, como aquilo vai ser feito de uma maneira a otimizar todos os recursos, minimizando tudo aquilo que está dando errado e otimizando tudo aquilo que a empresa já está fazendo com qualidade. Depois ele passa para um desenvolvimento e um teste piloto. Depois que você desenvolver esse processo, você vai testar o processo para ver se ele pode ser implementado dentro de uma empresa com segurança. Se esse teste ele deu certo, a empresa conseguiu fazer o piloto desse processo, esse processo que você desenhou ele é execuível, e aí você passa para a fase de implementação e todos os ajustes necessários. É um pouco parecido com o ciclo PDCA. Depois que você implementou nas falhas, você faz o que? Você entra de novo na fase de redescoberta, você analisa os erros e sempre segue por um processo de otimização do desempenho organizacional. Tanto daquele processo a gente pode analisar um processo só, ou a gente pode analisar todo o encadeamento de processo, toda uma linha produtiva ou toda uma linha de execução de serviços. Agora nós vamos estudar as ferramentas de controle da qualidade. Como será que a gente pode perceber que um processo não está acontecendo da maneira que a gente espera? Como será que a gente pode identificar quais são os erros de uma determinada linha, as incoerências, o levantamento de informação, como a gente pode pensar na melhoria desse processo? A primeira ferramenta é uma folha de verificação. Põe na tela por gentileza. Essa folha de verificação, ela trabalha aqui quais são as percepções dos problemas que a gente deveria encontrar. Então dentro de um produto a gente tem manchas, rugosidade, a quebra durante a extração ou a embalagem do produto, falhas de injeção ou o problema de soldagem. E a gente analisa o lote por lote e fala, olha, no lote 1 nós tivemos o problema de soldagem. No lote 2 nós tivemos falha de injeção. No lote 3 e 4 ele apresentou manchas e rugosidade. E aí no lote 9, por exemplo, ele apresenta quatro tipos de falha aqui, olha. Ele apresenta manchas, ele apresenta rugosidade, ele apresenta falhas de injeção e problemas de soldagem. A gente consegue ter uma percepção de todos os lotes e a gente consegue entender qual que é a etapa que mais está acontecendo pontos críticos. Se a gente fosse analisar, por exemplo, essa folha de verificação, a gente sabe que o lote que teve maior defeito, ele teve quatro defeitos de cinco possíveis. O lote que tinha a melhor qualidade, ou os lotes que tinham as melhores qualidades, que apresentou um defeito, seria o lote 5, o lote 6, o lote 7, o lote 10 e o lote 2. O lote 2 e o lote 1. Então esses lotes, eles têm apenas uma falha diferencial. Agora, como é que a gente analisa o processo para ver qual é o ponto crítico? É saber, por exemplo, qual desses defeitos acontece com mais frequência. Por exemplo, manchas, quatro vezes. Rugosidade, três vezes. Quebra, duas vezes. Fales de injeção, três vezes. Problemas de soldagem, três vezes. Então a gente sabe que o processo que ele está mais otimizado, ou que ele ocorre uma menor quantidade de erro, seria, por exemplo, a quebra, dois erros. No entanto, manchas, aparece três vezes. Ou seja, três vezes, uma quantidade estatisticamente falando, uma maior ocorrência. Assim como manchas, rugosidade, problemas de soldagem. Ou seja, esses são os processos ineficientes. São os processos onde você deveria começar a analisar o problema, ou você deveria começar pela gestão de qualidade. A segunda ferramenta é a carta de controle. Põe na tela, por gentileza. Na carta de controle, a gente pegaria, por exemplo, os dados que foram levantados anteriormente numa folha de verificação, e a gente coloca num gráfico. Essa linha, ele seria a média, ou a nossa meta. Quanto que você permitiria que estivesse em desconformidade. E aí você consegue analisar qual ano, em qual ocorrência, acontece uma discrepância maior nessa desconformidade. Esse gráfico, por exemplo, seria o controle de qualidade do índice do EPCA, que é um dos índices que mede a inflação no Brasil. Então, se a gente analisar, supondo que essa linha fosse a média do governo, ou a meta do governo de inflação, em 96, em 99, e em 2002, o governo, ele não conseguiu atingir essa meta de inflação. Ou seja, são desconformidades com a meta. E qual ano houve a melhor otimização da linha de produção, supondo que o EPCA fosse uma produção? Foi em 98. Ou seja, o aceitável seria que aqui foi a melhor qualidade da inflação. Será que a gente pode falar que a inflação tem uma qualidade? Ou o ano que a inflação teve o menor índice e afastou de uma forma maior da meta do governo? Então, tudo que está abaixo da sua média ou da sua meta está em conformidade. Todas as vezes que ela está acima, ela apresenta uma desconformidade excessiva. E, supondo que aqui fossem lotes ou fossem etapas diferentes, você saberia que, por exemplo, aqui ele está mais longe, aqui e aqui da linha. Seriam as etapas críticas da sua produção aonde você deveria começar a atuar primeiro. Ou seja, essas são as etapas que estão te trazendo ou prejuízo, ou que você está tendo retrabalho, ou que você está tendo perda de produto. A outra ferramenta é o diagrama de Pareto. Pareto, ele foi um pesquisador, põe na tela por gentileza, ele trabalha com uma lei do 80-20. A lei do 80-20, ela fala que 80% dos defeitos são causadas por 20% das ocorrências. Isso na empresa, a gente pode caracterizar por várias coisas. Por exemplo, 80% dos produtos quebrados, eles acontecem por falha em 20% dos processos. Ou, numa lei de espelho, a lei do 20-80. A gente poderia considerar que dentro de uma empresa, por exemplo, 20% dos produtos vendidos, eles correspondem a 80% do faturamento. 20% de toda a linha de produtos que essa empresa teria corresponde a 80%. Agora, 20% do seu faturamento vem de 80% dos produtos que você tem. Então, o que você faz? Você atua na sua linha de produtos, você sabe que essa linha de produtos, ou seja, os outros 80% dos seus produtos que não vendem, devem ser otimizados, ou eles podem ser retirados do mercado, ou eles têm que ser repensados, replanejados, ou utilização de uma política de marketing diferente para você acessar os mercados. Então, esse gráfico é representado por barra e por linha. Aqui é o fator de ocorrência e aqui é a quantidade. Então, mais ou menos, essa quantidade de defeitos seria causada por essa quantidade de processos. A gente cria a lei do 80-20. Então, toda vez que você pensar diagrama de Pareto, pense 80-20. 20% das ocorrências correspondem a 80% dos resultados ou vice-versa. A outra ferramenta de controle de qualidade é a estratificação. É muito difícil a gente pensar, analisar os defeitos, se a gente colocasse tudo dentro de uma percepção só. Qual é o defeito dessa peça? Ela está com falha na pintura, ela está amassada, ela está torta e ela foi mal embalada. Aonde que aconteceu o defeito? A gente só sabe que aquela peça ela tem que ser, por exemplo, substituída. Mas qual é a etapa produtiva que a gente deveria atuar para otimizar essa peça? Põe na tela, por gentileza. A gente pode estratificar, por exemplo, por tempo. A gente divide o defeito por hora ou por dia da semana que ele acontece, ou por turno ou horário de produção, ou o defeito por noturno e diurno. E aí a gente compara. Se, por exemplo, a equipe do diurno ela tem uma quantidade de erros maior que a equipe do noturno. A gente sabe que é um erro fora do processo, que pode ser um erro relacionado à equipe. A gente pode estratificar por local. Então, a máquina 1 produz, a máquina 2 e a máquina 3 produzem o mesmo produto. A quantidade de defeitos da máquina 1 é 3, da máquina 2 é 5, da máquina 3 é 7. A gente pode inferir que a máquina 2 e a máquina 3 elas estão desreguladas ou com uma má configuração feita pela pessoa que atua essa máquina. A gente pode colocar também estratificar por tipo, por tipo de produto ou por tipo de matéria-prima. Com matéria-prima nós conseguimos analisar a qualidade da matéria que a gente recebe do nosso fornecedor. Às vezes uma matéria-prima causa uma quantidade maior de defeitos. Um fornecedor, a matéria de um fornecedor causa mais defeitos ou mais inconformidades que a matéria-prima de outro fornecedor. Por sintoma, ou seja, por tipo de defeito ou ocorrência. A gente estratifica a nossa análise, por exemplo, por pintura mal feita ou manchas na pintura ou por amassados. A gente consegue analisar aquele defeito naquela especificidade do processo e aí planejar as ações. E por outros fatores, por turma, por operador, por método, processo, instrumento, ferramentas ou qualquer fator que seja característico do nosso processo produtivo ou do nosso serviço, nós conseguimos estratificar, isola só aquela ocorrência ou só aquele erro para a gente poder comparar com outras funções e saber qual é o nível de qualidade, ou seja, o quanto realmente as inconformidades estão dentro ou fora dos padrões que a gente acha aceitável. e por último um histograma. O histograma ele divide uma ocorrência dentro de um determinado padrão e a gente cria nele uma linha que a gente chama uma linha de distribuição normal e essa linha não ficou tão normal assim. Então a gente sabe que aqui ou nessa função x aqui a gente tem a média principal de ocorrência e ela é decrescente aqui na função no y ou aqui também. Ou seja, geralmente as inconformidades elas são divididas dentro de um gráfico de distribuição normal. A gente consegue prever uma quantidade maior ou menor de ocorrências. E aí esse histograma ele pode atingir outras formas. A curva de distribuição normal ela, por exemplo, ela poderia ser assim, o gráfico termina aqui ou ela poderia ser mais achatada que indica que uma quantidade menor de ocorrências está causando uma quantidade maior de defeitos. Também nós temos uma outra ferramenta muito legal que é o diagrama de Ishikawa muito conhecido também como o diagrama de espinha de peixe ou diagrama de causa e efeito. Por quê? Porque ele é o primeiro que consegue correlacionar diversas causas a um único defeito. Põe de novo na tela, por favor. Então vamos supor que nós encontremos problemas aqui aqui e aqui quais seriam as causas que levaram a acontecer o nosso problema? Ou seja, quais são todos os fatores que podem que aconteceram para que esse problema acontecesse? E aí a gente divide ele por tópicos principais. Por exemplo, o meio ambiente ele pode ter diversas causas que levou a esse problema mas o método ele não teve causa nenhuma. Então a gente sabe que os fatores ambientais eles estão interferindo muito mais para o nosso problema ou seja, para que o nosso problema acontecesse do que fatores de métodos ou de medição por exemplo. E o que a gente faz? começa a pensar a nossa estratégia de gestão de qualidade pelos fatores ambientais. E também tem o gráfico de dispersão. O gráfico de dispersão se a gente traçasse uma linha aqui que seria mais ou menos uma linha de média a gente consegue identificar quais são os pontos que estão muito fora daquilo que a gente tem como qualidade. Então o gráfico de dispersão ele tem muitos pontos próximos e aqueles pontos outliers ou seja as aberrações aqui na percepção ou aqui poderia ser alguma coisa um defeito que acontece muito ou um defeito que acontece quase nada. E a gente sabe que a maioria dos defeitos ou a maioria das causas ocorreriam por essas funções aqui. E aí a gente pode ter duas ações ou a gente trabalha primeiro otimizando as funções exponenciais ou as coisas mais gritantes ou os defeitos mais específicos ou a gente trabalha já direto atuando de forma com que a nossa ação haja minimizando a maior quantidade possível de defeitos com uma única ação. Agora a gente vai estudar quais são as normas de gestão de qualidade. A norma mais conhecida é a ISO 9000. A ISO ela trata de gestão de qualidade. Nessa aula a gente vai passar só nos conceitos principais para que vocês entendam com os principais conceitos e as principais dúvidas que caem no concurso sobre a ISO 9000. Primeira coisa a ISO 9000 ela é da Organização Internacional para a Normalização ela fica em Genebra na Suíça a sigla ISO ela vem da palavra grega ISO que significa igualdade. Qual é a função das normas ISO? Padronizarem todos os processos em diversos países. Então a percepção que a gente tem de qualidade aqui no Brasil a percepção que a qualidade que tem nos Estados Unidos na França no Reino Unido na Suíça ela segue o mesmo padrão e aqui no Brasil a gente tem a ABNT que trabalha também normalizando o que é defeito o que é qualidade quais são os requisitos mínimos que a gente tem que ter para um determinado processo. A ISO 9000 ela constitui basicamente uma metodologia que trabalha com um modelo de implementação de um sistema de qualidade. A ISO ela não foca em produto ela foca em implementação de um sistema de qualidade. Então quando você vê que uma empresa ela tem uma certificação ISO não quer dizer que o produto dela foi certificado pela ISO quer dizer que a metodologia e a gestão da qualidade dela de um determinado processo foi certificado por uma norma ISO. e ela tem ela é aplicável a qualquer tipo de empresa não precisa ser uma grande multinacional para que ela tenha ISO pode ser uma pequena empresa uma média empresa desde que ela atenda as normas. E ela tem como enfoque garantia da qualidade formando um conjunto consistente uniforme de procedimento elemento e requisito para garantia da qualidade. Então quer dizer que a empresa atinge todos os requisitos mínimos para que a gente perceba a qualidade daquele produto. ela é dividida a gente chama ela de família ISO 9000 por quê? Porque a gente tem a norma 9001 9002 9003 9004 a mais então a ISO 9000 ela é a família ela é a base principal ela é a divisão macro da série ISO ela descreve os fundamentos do sistema de gerenciamento da qualidade e especifica a sua terminologia ela fala o que é a qualidade quais são os padrões de qualidade e qual é a qualidade necessária mínima percebida para um determinado processo a próxima norma que é a ISO 9001 ela já especifica os requisitos do sistema de qualidade para uso onde a capacidade da organização de prover produtos atendo ao cliente e aos requisitos regulatórios precisa ser demonstrada quais são os requisitos que a empresa precisa para que ela seja percebida como qualidade mínima e receba a certificação e a última norma que é a norma ISO 9004 ela é que fornece as diretrizes principais para a implantação de um sistema de qualidade de gestão de qualidade dentro da empresa ela inclui os processos de melhoria contínua que contribui para a satisfação dos clientes da organização e de outras partes interessadas o bacana da ISO 9004 é que ela não tem só a percepção da qualidade do processo ela estende para as outras pessoas desenvolvidas envolvidas nesse processo tanto funcionário quanto cliente quanto acionista todos que de uma forma direta ou indireta dependam do produto relacionado a esse processo mesmo que a ISO 9000 ela não seja para o produto ela seja para o processo agora vamos para as questões comentadas como esse conhecimento ele pode cair na sua prova ele pode cair no seu concurso vamos para a pergunta número 1 põe na tela por gentileza o denominado ciclo PDCA também conhecido como ciclo da melhoria contínua a analisa os processos com vista a realizá-los de maneira otimizada envolvendo as etapas de planejamento execução controle e avaliação essa questão ela está correta a gente já poderia assinalar a A vamos ver porque as outras alternativas elas estão erradas B é um instrumento de gerenciamento de projetos que contempla o planejamento desenvolvimento controle e atualização o A do PDCA ela é avaliação e não atualização C consiste em uma metodologia de avaliação de desempenho individual vinculada a um projeto de constante desenvolvimento e aprimoramento essa questão está errada por quê? porque ela não é de desempenho individual ela está relacionada à análise do processo ou de um determinado processo organizacional D corresponde ao método de gestão corporativa corporativa com dinâmicas de capacitação e aprendizagem ele não é um método de gestão corporativa ele é um método de análise de processos tanto de qualidade quanto outros processos que sejam necessários então essa também está errada E é um programa de excelência em gestão pública introduzido no âmbito da reforma voltada à implantação de um modelo gerencial o PDCA ele não aplica na implantação de um modelo e sim análise de um processo vamos para outra questão 2009 FCC TJ Analista Judiciário sobre a ISO 9000 A é um conjunto de normas que só podem ser utilizadas por empresas grandes de caráter industrial a questão A ela está errada porque não só grandes empresas elas podem ser beneficiadas pela ISO e também não precisa ser uma empresa de caráter industrial ela pode ser por exemplo uma empresa de prestação de serviço então a A ela está errada B é um pacote de software orientado para a implantação de sistemas de qualidade em empresas do setor de informática a ISO ela não é software e também ela não é aplicada só ao setor de informática então a questão B ela está errada próxima alternativa C confere qualidade a um produto ou serviço garantindo que o produto ou serviço apresentará sempre as mesmas características essa questão ela poderia confundir porque a ISO ela não confere qualidade a um produto ela trabalha num processo e um sistema de controle de qualidade ou seja ela não é aplicada a um produto uma empresa que tem ISO não quer dizer que o produto tem qualidade quer dizer que o sistema de controle de qualidade dela ou o processo é certificado pela ISO D fornece um certificado segundo o qual o produto avaliado terá melhor qualidade do que um outro similar sem a certificação mesma coisa da anterior a ISO ela não é relacionada a um produto então a D também está errada diz respeito apenas ao sistema de gestão de qualidade de uma empresa e não as especificações dos produtos fabricados por essa empresa sim está correto a ISO ela analisa o sistema de gestão de qualidade da empresa e não as normas específicas para um produto bons estudos essa foi a nossa aula de hoje conto com vocês até a próxima para o que Obrigado.